E na Dica de Cinema temos Gerard Butler com o filme Um Homem de Família, onde ele faz um implacável headhunter corporativo de Chicago e está em plena guerra para conseguir assumir o controle das contratações da equipe da empresa. Em meio a rivalidade do trabalho, uma tragédia familiar faz com que sua vida pessoal e profissional entre em conflito. Roda o trailer pra nós! I'm a damn American hero. You did not just call yourself an American hero. Ryan, what's the deal with his gut, son? You need to get some exercise, buddy. Good morning. Mom, can I have some chocolate milk? Does she not see you sitting right there? Gotta go. Sometimes I feel like you don't really live here, you just sleep here. Call me. This deal guarantees that we win the month. Hey, it's Dane. Hi, there are any other prospects on the horizon that we're good? Not at the moment, Lou, but we are all over this. What's going on? I'm just worried about Ryan. I made an appointment for him to see the doctor. Dad, I need a rest. He complains of chronic fatigue. You did not notice those signs. Whatever his condition, he's not fine. I've been walking railroads. I've been kicking stones. You're having an increasingly difficult time hanging on to clients. Should I be worried? No. I want the job, Ed. This is when you show up. What do we need to do to turn this around? Jensen is not a negotiation, Mr. Jensen. I haven't heard from you in a while. Everything all right? Yeah. Family issues, I'll figure it out. Want to talk about it? Maybe I can help. We're your family, Dane. You're going to wish you had this time back. My dad's coming. I asked him if we could go somewhere. You're closing a deal without me. He's the only one that makes me feel safe. Every family has its issues, but you only have one family. You don't want the job, Bennett. Everything I need, I already have. Never fade away. Conheça um ambiente agradável para cuidar de sua Barbie e do seu cabelo. Clebson Barbearia oferece um serviço diferenciado com profissionais qualificados e produtos direcionados para Barbie e cabelo. Um espaço único na região para o público masculino, muito mais do que uma simples barbearia. Com mesa de bilhar e diversos produtos que você só encontra no ambiente certo. Clebson Barbearia. Restaurante Estância Mineira Califórnia. Os saborosos pratos da cozinha mineira com o tempero caseiro. Buffê servido diretamente no fogão à lenha em um ambiente arejado e aconchegante. Uma variedade de pratos e saladas destacando bom atendimento e qualidade. Restaurante Estância Mineira Califórnia, aberto diariamente. Avenida Lucas Nogueira H6, 2510, Atibaia. Telefone 4402-3986. Procurando um lugar novo para conhecer? Que tal Atibaia? Aqui você encontra de tudo. E não precisa se preocupar com o que você vai trazer na mala. O que importa mesmo é a bagagem que você vai levar de volta para casa. Atibaia. Bela por natureza.